Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xandão Games e galera, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e infelizmente no Minecraft eu tive que excluir, nem mesmo eu não fui embora. Então, daí eu estou caçando ovelha aqui, podem ver, eu só estou com uma lá, tem essa ovelha marrom aqui, não sei como dá para mim pintar ela. Vou procurar a ovelha, não custa né? Fala, não sei, não equipei minha armadura, na verdade eu só boto. Ó Lapa, ó Lapa. Nossa, estou viajando, então quer dizer que estou viajando e eu estou indo para a Lapa e falei, ó Lapa. Vamos lá. Vamos lá. Procurando ovelha. Parece que as ovelhas se acataram de mim, pois sabiam que iam morrer. Tem um porco aqui, seu porco feio. Agora você vai morrer hoje. Morre porra. Porra. Caraca. Opa, ovelha. Ah não, não é ovelha, é um morro. Não. Não aqui? Não tem nada aqui. Vai passar? chords ou não? Ah pai eu estou gravando. Tô gravando? Está tudo bem? Foi mal galera aqui, estou na hora da janta daí, meu pai perguntou se quer passar lá. Vai Cadê o ovelho? Ah, e mais uma coisa, galera Vamos se inscrever Nesse canal aí, vamos dar like No vídeo, vamos tentar Bater 15 inscritos Tá, uma meta fácil, né Que é só 15 Um caralho de machote, tá salado Hum Essa casa aqui tem um village Preso nela É, ele tá preso ali Oxe, mano, não tem ovelha aqui Não, é Ovelhas Ovelhas Pegam alguém pra mim matar vocês Opa Eu tô vendo você, ovelha Vem aqui, eu vou matar você Morre, porra Peguei um XP Aqui Ok, peguei uma flor Vou fazer corante vermelho Pra fazer ela vermelha Ah não, não é essa flor aqui Caraca, véi Pra que tu alarme Errei Errei o caminho Opa Esse pau não viu Olha do nada aqui Putz, agora eu não lembrei Pra vocês catar madeira Espera aí Espera Espera Quebra 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 Peraí, você aqui Alguma coisa aqui Não Não sei se já viu alguma coisa Já tá até amanhã Sendo Morre Um pouco Para achar Esse village Parece que mora aqui Vai Ok, tá As três lá Aqui Fazer uma cama vermelha Agora eu vou pegar aqui Pronto E Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi meio curto Assim Mas é por causa que eu tinha Tive que almoçar agora Então Falou Tive que almoçar Tive que almoçar